Vale a pena comprar uma bicicleta elétrica para ir para o trabalho? O que você acha de R$ 3.800 a mais na sua conta, aí no seu bolso? Opa, sem spoiler! Vamos para o vídeo, mas antes se inscreve aí, ativa o sininho e deixa seu joinha. Você está no canal Doutora Kovács. Doutora Kovács. E quem conhece já sabe, ela é confortável e também oferece uma praticidade muito grande que ela proporciona. Preparamos aqui então um comparativo muito simples para você entender melhor essa economia que você pode fazer usando a bike elétrica ao invés do carro para ir para o trabalho. Como exemplo, teremos uma pessoa que mora a 12 km do seu trabalho. Ela percorre diariamente 24 km de deslocamento. Se ele utilizar um carro com consumo de 12 km por litro de gasolina, ele gastará por volta de 2 litros por dia. Tá certo? Que dá em média de R$ 14 a R$ 15 por dia. Considerando que o preço da gasolina está na sua região de R$ 7 a R$ 7,50. E olha que tem regiões aí que está mais de R$ 8,00, tá certo? Agora, como comparativo, vamos considerar uma bicicleta elétrica com autonomia de 25 a 30 km por carga. Cada carga completa de bateria vai gerar um consumo de energia na sua conta de aproximadamente R$ 0,40. Isso mesmo, R$ 0,40. Ou seja, a bike elétrica consumirá R$ 0,40 por dia para fazer o mesmo percurso. Pois uma carga por dia vai ser o suficiente. Tá certo? Assim, vamos lá então para a economia. Que ela vai ser por volta de R$ 14,60 por dia. Vamos ver então como é que isso fica no mês. Vamos considerar que o mês tem 22 dias úteis para que o pessoal trabalha. Tirando fora o pessoal que trabalha de sábado. Então, a economia será de R$ 321 por mês, tá? E agora, por ano, isso fica muito mais interessante. Porque será um pouco mais de R$ 3.800 de economia, pessoal. Isso, considerando que esse comparativo é muito simplificado, tá certo? Nós estamos considerando somente o combustível do carro e da energia elétrica. E a gente sabe que não é só isso. Num cálculo real, por exemplo, muitos outros fatores deverão ser considerados. Como, por exemplo, o estacionamento, a zona azul, custos de manutenção. Aí, isso envolve o carro e também a bicicleta. Mas, já deu para perceber que a economia é muito mais alta. Não é mesmo? Eu não posso deixar também de mencionar, pessoal, que além da economia de combustível, a bicicleta elétrica ainda proporciona algumas vantagens indiretas. Como, por exemplo, menos tempo gasto no trânsito, melhor saúde. E ainda você contribui para o meio ambiente, porque você não vai estar poluindo. Agora, que você conhece melhor as vantagens econômicas da bicicleta elétrica, que tal considerar essa uma alternativa para quem quer deixar o carro de lado, ainda que pelo menos por alguns dias por semana? Veja bem, nesse vídeo eu não estou falando para você vender o carro e trocar somente pela bicicleta elétrica. Tenha o seu carro, mas use somente em finais de semana para deslocamentos maiores ou com a família, e também quando estiver chovendo muito. Trocando dessa forma, como o meio de locomoção do carro para a bicicleta elétrica, além de preservar o carro que você vai guardar, você economiza dinheiro e também ganha tempo, e principalmente qualidade de vida. Eu não vejo por que não virar uma tendência. E você? E aí galera, curtiram? Eu não tenho dúvidas de que vale a pena, hein? Repense seu modo de locomoção diário. Caso você tenha alguma dúvida sobre o comparativo de bicicleta elétrica e transporte público, clica aqui no card, que a gente já tem um vídeo preparadinho para vocês, tá certo? Caso vocês tenham alguma dúvida sobre esse ou outro assunto que envolva veículos elétricos, deixe aqui nos comentários. Nós vamos estar sempre fazendo vídeos respondendo as suas perguntas. E sempre também trazemos novos modelos de bicicletas elétricas e esclarecendo dúvidas de vocês aqui no canal. Por isso, se inscreve aí, ativa o sininho, deixe seu joinha e até o próximo vídeo. Porque você está na onde? No canal do Doraco Bikes. E aí 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 E aí